A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Há pelo menos dois anos o senhor Dersi Souza da Silva sofreu um grave problema de saúde e desde então não conseguiu mais andar. A família tentou por diversas formas conseguir uma cadeira de rodas para que o idoso possa se locomover, mas até hoje não houve nenhum resultado. Há quanto tempo o senhor está precisando dessa cadeira de rodas? Há quanto tempo o senhor está precisando dessa cadeira de rodas? Não tem nenhum acidente, é a doença mesmo. E é da bebida também, ele bebeu. Tudo cupropou, né? Tudo se misturou, né? A doença mesmo. E aquelas duas bolas no meio. Ele está muito magrinho, está muito magrinho, acho que ele pesa um... Ele não pesa 60 quilos mais. E faz dois anos já que ele está assim? Já faz dois anos e a saúde, ninguém ajudou com nada. Morador do bairro Arroia Teixeira, Dersi, precisa de ajuda como a doação de alimentos, roupas e outros mantimentos, além da cadeira de rodas. Música 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 Tchau.